Rope Rope, fala galera, mais um vídeo no canal, hoje pessoal a gente vai falar sobre corrida, tirar a dúvida de vocês sobre corrida, como é que vocês podem fazer para melhorar a corrida e treinar o teste físico, acabei de dar minha corridinha, ainda não é melhor do que gravar um vídeo aqui no parque, falando sobre a parte de corrida para vocês, então fica atento nesse vídeo e vamos que vamos! Antes de começar o vídeo pessoal, aquela moral de sempre, aquela moral de sempre, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e não deixe, não deixe de me seguir lá no Instagram, lá no Instagram pessoal, eu compartilho vários conteúdos que eu acabo não colocando aqui no YouTube, te espero lá, vamos que vamos, chega lá no direct, cheguei do YouTube que eu vou responder geral. Teste físico pessoal, é um problema sério para muitas pessoas, você não pode negligenciar o teste físico, 25% dos candidatos não passam no teste físico e a maioria não passa porque não treina da maneira correta. Primeiramente pessoal, a corrida, eu vou me basear no edital da ESA, no edital da ESA o masculino tem que correr 2.450 e o feminino tem que correr 2.100 em 12 minutos. Se você conseguir fazer esses índices da ESA, você também consegue fazer pré-A, tudo tranquilo, beleza? Então vamos me basear nesses índices para explicar para vocês o que vocês podem fazer para melhorar, caso você não saiba correr ou caso você queira manter o seu treinamento durante esse tempo. Quando você estiver estudando para a prova, papirando todo dia, não precisa você intensificar tanto treinamento. Quando você faz a prova até chegar ao teste físico, tem um tempo necessário aí para você intensificar. Mas durante esse papiro do dia a dia, você pode ir treinando, mas treina de leve, treina tranquilo, não precisa você treinar bem forte, porque vai ter esse tempo que eu falei para vocês. Esse tempo dura ali mais ou menos 3 meses para você conseguir intensificar o treinamento depois. Normalmente, pessoal, o teste físico vai ser em uma pista de atletismo. Caso tenha uma pista de atletismo perto da sua casa, eu aconselho que você treine lá, porque assim vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque você vai conseguir mensurar. Você tem que correr 2.450, o segmento masculino, em 12 minutos. Então você tem que dar 6 voltas na pista em 12 minutos. 6 voltas mais 50 metros. Dessas 6 voltas, pessoal, é só você ter em mente. Pô, eu tenho que dar 6 voltas na pista. Quantos minutos eu tenho que dar a cada volta? Pô, você observa que cada volta você tem que dar no máximo 2 minutos. Então você vai treinar tendo isso em mente. Você tem que treinar por volta. Tem que imaginar a volta. Não tem que imaginar tudo completo. Claro que treinando pedacinho, pedacinho, submetas, você consegue atingir a meta final, que é correr 2.450 em 12 minutos. Quando você começar lá a corrida, pessoal, for treinar, não adianta fazer igual com ele, não, eu vejo muita gente querendo ser o flash na corrida. Vai lá no teste físico, eu lembro disso no meu teste físico. O cara estava lá, todo mundo lá preparado para correr. Aí apitou o avaliador, o cara saiu correndo igual um maluco. Chegou na terceira volta, o cara não aguentou mais. Fá 2, não conseguiu completar o teste físico. O que adianta, pessoal? Sai igual um maluco. Não adianta em nada. Então o que eu falo para você? Treina no pace. O que é o pace? Você treinar lá a volta, a distância de 400 metros em no máximo 2 minutos. Focando no 2.450. Já que tem esses 50 metros a mais, você tem que diminuir um pouco mais esse tempo. Beleza? Então treina nisso. Treina sempre querendo dar o seu melhor. Treinando sempre para atingir esse índice. Não treina, pessoal, achando que você tem que dar o gás no começo e diminuir no final. Não é assim. Você primeiro, no começo, administra a corrida e no final você dá o gás. Foi assim que eu fiz no curso PQD. No curso PQD, o teste físico era de 5 km em 20 minutos. Mas o treinamento era basicamente esse. 5 km em 20 minutos não, pessoal. 5 km em 25 minutos. Mas o treinamento que eu estou falando para vocês era esse também. E eu administrava no começo e no final intensificava. Aí lá no dia, pessoal, no teste físico realmente que você for fazer a prova, você não pode chegar lá, parar na linha de largada, e já começar a corrida. Não pode fazer isso. Não faça isso. Você tem que aquecer. Ele vai te dar um tempo para você aquecer. Você tem que aquecer, pessoal. Aquecendo, você vai preparar. Você está falando para o seu organismo assim, olha, eu vou dar o gás, eu vou dar o máximo. Então prepara aí que você vai ter que aguentar uma carga boa de corrida. É isso que você tem que fazer. Então chegou lá, dá aquela aquecida, dá aquela alongada básica. Não precisa alongar muito. O foco é no aquecimento. Dá aquela aquecida rápida ali de 10 a 12 minutos. Aproveita aquele aquecimento para quando chegar na corrida você conseguir ter um alto desempenho. Para correr 12 minutos sem parar, pessoal, você tem que ter resistência e velocidade. Resistência é mais importante que a velocidade. Não adianta nada. Não adianta nada você ser um cara bom, ser um cara rápido, mas não ter resistência. O que eu fazia para ganhar resistência, pessoal? Treino intercalado. Tiro mesmo. Era tiro. Eu pegava uma pista de atletismo, saía do ponto inicial e até o ponto final. Nisso eu fazia 10 vezes em uma velocidade boa. Então eu fazia cada volta para 1 minuto e 45. Depois eu diminuía um pouco, 1 minuto e 40. Eu sempre priorizava fazer essa volta abaixo dos 2 minutos, que é aquele pace que eu falei para vocês. Beleza? Fazendo isso, pessoal, treinando o tiro intercalado, depois fazendo uma corrida longa num dia de 5km, depois de 6km, mas treinando muito tiro, você vai ganhar uma resistência danada. Eu garanto para você, de 2 a 3 meses você vai estar o cara na parte do tiro. Caso você não tenha uma pista de atletismo perto da sua casa, você pode treinar na praça, pode marcar um ponto inicial e um ponto final pelo celular, pega um aplicativo de celular e média distância. O importante, pessoal, é treinar. Tem que ser consistente. Se você treina 3 vezes por semana, treina toda semana. Toda semana, 3 vezes. Porque se você não for consistente, numa semana que você não treina, você perde tudo. Corrida é ingrata, pessoal. Você tem que treinar rotineiramente. Se você tem a semana separada, os dias de semana separado para treinar, tem que treinar sempre para você conseguir ganhar essa resistência, conseguir ganhar esse condicionamento físico. Fazendo isso que eu falei, pessoal, eu tenho certeza, tenho certeza que você vai chegar no teste físico e vai conseguir passar tranquilão. Só não passa se você deixar para treinar por último, ter uma dificuldade e não querer sanar essa dificuldade. Beleza? Se você gostou do vídeo, pessoal, não esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, Triunfo Militar. Vamos que vamos. Aquele abraço.